José César, no cheiro rock, agora sim ele de massa Caiu o brilho pra ele, já estão na pista Vamos ver, Benedito, eu dou o Paulo José César no cheiro rock Taibara Ramírez, vamos ver quem vai do bem Paulo José César lá de Caraguá, já tomou um gol dele, o Juca, que que é isso? Olha o Juca, que passagem Mas o Taibara não vai querer deixar por menos Olha a briga dos três, tem o Juca no primeiro Tem o batata Taibara, Paulo José César Vem junto, Benedito, eu dou o Juca Taibara, Juca, Taibara Imagina o campeão do José César, no cheiro rock Ele de todo, ele de todo, Juca